Eu não posso nem pensar Que um dia te deixei Foi um erro, foi loucura Só agora eu enxerguei Você foi acreditar Em tudo aquilo que falei Eu menti, eu menti, eu menti Você tem que perdoar Foi um erro, hoje eu sei Eu menti, eu menti, eu menti Estou a esperar Seu perdão Eu perdi, eu perdi A direção Venha perdoar Meu coração Que ficou Que ficou Na solidão Eu não quis te magoar E nem quero te perder Se você não perdoar O que é que eu vou fazer Você foi acreditar Em tudo aquilo que falei Eu menti, eu menti, eu menti Você tem que perdoar Foi um erro, hoje eu sei Foi um erro, hoje eu sei Eu menti, eu menti, eu menti Estou a esperar Seu perdão Eu perdi, eu perdi A direção Venha perdoar Meu coração Que ficou Que ficou Na solidão Que ficou Que ficou Na solidão Que ficou Na solidão Eu não posso Nem pensar Que um dia Te deixei